A Operação Colcavo aqui na Secretaria de Itajaí, na Delegação, essa operação visou desmantelar uma quadrilha de ex-stereonatários aqui na região. A gente tem informações que o chefe dessa quadrilha tem há 20 anos que ele pratica os mesmos crimes. É um período que ele foi aperfeiçoando as técnicas, o que dificultou bastante a identificação dessa quadrilha. Pelos métodos refinados que eles atuam. Basicamente, os cumprimentos dos mandados de busca e apreensões e de prisões foram em Itajaí, em Camboriú, Balneário Camboriú e Itapema. Foram 11 mandados de busca e 11 prisões, todas cumpridas. Temos 11 presos. 12 presos, porque um já estava preso no outro crime e mesmo assim, a gente ainda cumpriu esse mandado de prisão também. Todos hoje. Todos hoje. O que estava preso era o Morro Cunitivo, mas uma prisão. Foram 11 mandados de busca e 11 de prisão? 11 mandados de busca e 12 de prisão. Foi em Camboriú, Itajaí... Itabema e Balneário. É assim, apesar das prisões terem ocorridas aqui, a atuação da quadrilha, depois a gente vai mostrar, é no estado inteiro. Então, o nome da quadrilha foi Focatrua, né? Porque, como diz, o que eles fazem simplesmente são fraudes. E eles se chamavam também de Focatrua, em uma das ligações. Esse foi o motivo do nome. Então, tem seis meses que a gente está... Tem seis meses que a gente está investigando intensivamente essa quadrilha. E a gente visou apurar quem que eram os integrantes. Então, a gente viu que é uma organização estável para a prática desses crimes de estelionato. O que eles faziam, basicamente, era fazer empréstimos consignados em benefício previdenciário. Então, eles pegavam os nomes dos beneficiários e faziam documentos falsos com o nome desses beneficiários. E esses crimes eram cometidos perante a Caixa Econômica. Basicamente, era na Caixa Econômica. Depois de um tempo, a gente viu que eles começaram também a praticar esses crimes perante alguns estabelecimentos privados. Mas... A Caixa Econômica. A Caixa Econômica, hoje em dia, eles também estão praticando em estabelecimentos privados. Mas, basicamente, é a Caixa Econômica. Delegada, a senhora falou em benefícios previdenciários. Eram empréstimos em nome de aposentados, então? De aposentados? Não, de todos. De aposentados, aposentadoria por invalidez. Qualquer tipo de benefício. Eles visavam ainda os benefícios com maior valor, porque o empréstimo poderia ser uma maior quantia. Então, é qualquer tipo de benefício.